Outra vez Outra vez A solidão me tortura Eu aqui Com esta saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traz os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Meu amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aporrecido, coração aguado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal comum Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 Outra vez O meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com esta saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traz os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal comum Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor, eu sou seu defender Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Preciso de você Se seu amor Tudo é saudade Traz minha vontade Vem me dar prazer Sem teu amor Tudo é saudade Traz minha vontade Vem me dar prazer Sem teu amor Tudo é saudade Traz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer